Espera o meu... vai lama, tá? Vai lama? Vai lama! Ok, 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 câmeras! Começa o show! Atenção! Vai som! Vai som! Vai som! Olha o show lá! Vai câmeras! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lama! Vai lama! Estamos aqui gravando a propaganda da Trident, Rock in Rio. O pessoal tá divertindo aí. O quê? Pulando, gritando. Tem uns na lama. Vou pular e gritar e comemorar o show aí com a galera. Todo mundo bem animado, né? E aí, Maria? E aí? Tudo bem? Quanto tempo? E aí? E aí? E aí? E aí? Foto ou vídeo? Não, é vídeo? Ah, tá. Eu tô aqui desbilhotando os vestidores. Ah, tá. E aí? Vamos ver como estão indo as gravações. Vamos jogar mais água? Eu acho, perdão. Joga mais água aí. Acho que dá pra... Assim, ó... Dá pra molhar um pouquinho mais, né? E lá fora. E lá fora. E aí? Se é ter frio, né? Se é ter frio, você tem que ir trabalhar pra dar comida, procurar... Jogar os braços pra cima, né? Não é mole. O pior é estar no barro. É bom, mas vem pra pele. Lama. Cuida pra não soltar a lama. Olha os teus tênis. Lama e não te molhar. Nunca fica perto dessa mangueira. Tá. Não tem distância da mangueira. E eu me divirto, porque eu não posso ficar perto da lama. Não vou me sujar. Vou começar de novo. Jogar o plano. Vocês são imundos. Vocês são podres. E terminou. Muito obrigado. Tem gente que é fã de rock, de metal ou de pop. Mas tem um tipo de fã que é o que mais se diverte no Rock in Rio. Aquele que chega cedo e vai embora por último. Se molhar, dá risada, as camisetas ficam grudadas. Se tiver empurra, empurra, beleza. Descansa os pés. Fã do riso. Compre o Trident Rock in Mint. Insira o código no site e concorra a 3 viagens e mais de 1.000 ingressos para o Rock in Rio. Terminou a lama. Mas não é divertido, não é? Banho de lama. Uma diversão, uma diversão. Voltei sem criança. Fala galera. Vai pro banho agora. Parar com essa porquice toda. É. Obrigado.